A Fórmula 1 2014 já tem um integrante brasileiro, a roupinha dele está aqui exposta na TV Globo, Felipe Massa, com dedicatório e tudo aqui para a equipe do esporte, mas quem pode participar da Fórmula 1 2014 também é o brasileiro Felipe Nassia, que tem só 21 anos, fica nessa expectativa de de repente entrar para a categoria principal, né Felipe? Vai participar do Corujão hoje, como é que está vivendo esse momento de ser de repente um piloto brasileiro representando a Fórmula 1? Olha, eu também, eu fico otimista, né, tem muita expectativa aí, mas eu acho que seria o momento ideal aí, a Fórmula 1 ano que vem tem uma mudança radical aí nos regulamentos, né, então para mim seria estar ideal aí entrando, né, e estar dividindo a pista aí com mais um brasileiro. Você vai trazer para a gente a sua roupa para expor aqui também, caso... Pode trazer a da GP2 também, fica o convite do Corujão do Esporte. Já, sim, não, eu vou trazer. E a gente vai fazer aqui no site do Corujão do Esporte um jogo rápido, para vocês conhecerem melhor esse brasileiro que pode representar então a Fórmula 1 ano que vem, que está fazendo um brilhante resultado nesse ano na GP2, já passou também por outras categorias. Vamos ver se ele vai fugir de alguma resposta, porque ele tem esse direito, né Felipe? Bem, então a gente quer saber de você, quem que você admira? Meu pai. E o que você faz nas horas vagas? Eu gosto de ficar com a minha família, gosto de pescar. É bom na pesca? Bom também, tem que mentir também, mas é bom. Que característica em você que você mais gosta, que você mais admira? Difícil, mas... Tem modéstia, pode contar para a gente. Em geral, na vida, assim... Você é como pessoa, a gente quer conhecer o Felipe. Não, acho que eu me dou muito bem com muita gente, assim, de... Em geral, assim, de... Sociável? Sociável, pronto. Se não fosse você mesmo, você já pensou em algum momento em quem você gostaria de ser, assim, um exemplo que você tenha? Pode ser no esporte ou na vida mesmo? Não necessariamente, eu acho que eu sempre quis estar envolvido em corrida, não sendo piloto, mas podia estar sendo o mecânico, não sei. Algum defeito, você pode contar para a gente? Ah, todo mundo tem, né? Tem vários, mas aí só quem... Eu não posso me entregar, assim, não. O que você não suporta nos outros? É, mau humor. Você é mau humorado? Não. Habilidade que gostaria de ter, mas que você não tem? Uma visão, assim, né, futurística, saber prever o futuro. Bom, mas isso aí é um dom que todo mundo gostaria de ter, né? E uma lembrança de infância que mais marcou você? A primeira vez que eu andei de cárter. Como é que foi? Foi emocionante, foi, assim, foi uma coisa diferente de jogar bola, foi diferente de, sei lá, brincar na escola, foi uma sensação única. Uma mania, você tem alguma? Tenho, tenho uma, sim. Vai contar? Toda vez que eu como, não sei, pode comer um pão, alguma coisa, eu sempre deixo um pedaço, eu nunca como tudo. Deixa para o santo, como dizem. Exato. Uma mulher bonita fisicamente? Gisele Bintian. O que te inspira? Me inspira meus objetivos, meus desejos, vontades, tudo isso me inspira. Arte? Arte, não sei, pode ser alguma coisa a ver com filme, cinema, sim, gosto de assistir muito filme. Uma canção da sua vida, tem uma trilha sonora? Não, ainda não, vou procurar. Você é péssimo em quê? Deixa eu ver aqui, na cozinha? Talvez, pode ser. Você é muito bom, além de ser piloto. Muito bom. Não, acho que eu sempre gostei muito de esporte, então todo esporte que eu tive envolvido nunca teve um meio termo, ou eu ia para fazer bem feito. Relacionamento, solteiro, namorando ou casado? Para contar para as nossas corujetes. Namorando. Olha, quando uma namorando. Agora, para finalizar, a gente quer saber, você é corujão quando? Em que momento que você fica acordadaço na madrugada? Olha, quando tem alguma coisa interessante, tipo alguma corrida na madrugada, ou tem uma luta do UFC, algum filme legal passando, eu estou sempre de pé. E o corujão também. Faz uma chamadinha, então. Então, eu queria convidar aí o pessoal que venham assistir o programa, que eu vou estar presente aí e procurar entender um pouquinho mais do Felipe. Então, eu vou estar presente aí e procurar entender um pouquinho mais do que eu vou estar presente aí.